Música Vai, tu vai, hoje eu vou dançar Nós que tá, deixa as gatas colar Nosso som, o DJ vai tocar Um vibe diferente só pra relaxar Hoje eu só quero saber de zoeira As meninas já tá subindo, beleza? Não se estresse, venha pra festa Que uma família te espera Todo mundo tira onda Vem pra cá Todo mundo vem a ponta Jão de luz e as fêmeas Vem, vem, vem Vem, 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 vem Todo mundo tira onda Vem pra cá Todo mundo vem a ponta Jão de luz e as fêmeas Vem, vem, vem Deixa o gosto da queimada Quem gostou chega grita rou Quem quiser chegar demorou É tudo nosso, chega pra festa Hoje o clima tá bom, nada me estressa No quintal da casa ou na sala Pode vindicar o sol de saia Loira, ruiva e japonesa Tem morena mulher brasileira Todo mundo tira onda Vem, vem, vem Todo mundo vem a ponta Jão de luz e as fêmeas Vem, vem, vem Deixa o gosto da queimada Pela família Todo mundo tira onda Vem pra cá Todo mundo vem a ponta Jão de luz e as fêmeas Vem, vem, vem Deixa o gosto da queimada Pela família Alguém não anda se quer bem pra mim Deixa seu corpo desse jeito assim Pois a festa não tem hora pra acabar Quem é da barca pode chegar Ei, a ponta você Ei, a ponta você Vem com a gente, vai ser zoeira É curtição a noite inteira Ei, a ponta você Ei, a ponta você Vem com a gente, vai ser zoeira É curtição a noite inteira Todo mundo tira onda Vem pra cá Todo mundo vem a ponta Jão de luz e as fêmeas Vem, vem Deixa o gosto da queimada Pela família Todo mundo tira onda Vem pra cá Todo mundo vem a ponta Pela família Todo mundo vem a ponta Jão de luz e as fêmeas Vem, vem Deixa o gosto da queimada Pela família Todo mundo tira onda Vem pra cá Todo mundo vem a ponta Pela família Todo mundo vem a ponta Vem, vem Deixa o gosto da queimada Pela família Todo mundo tira onda Vem pra cá Todo mundo bem abrindo Jogos com os meus filhos É justo na quebrada Família